Gente, bem-vindos de volta ao Among Us. Neste vídeo achamos uma máscara do Dreamy, né? Mas achamos todas as cabeças dele e vimos alguma coisa lá pegando a máscara. Mas, gente, vamos nessa. Vamos nessa. Ah, o Raz está ali, né? Você não sabe dessa aqui. Essa nave com uma nuvem. É, eu sei disso. Ah, tem uma nuvem ali. É, por causa que tem mais e mais nuvem. Isso aqui, né? Ah, o Raz, voltamos logo. Eu quero gravar esse vídeo agora, meu Deus do céu. Agora. Eu quero. Tá, 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 tá. Eu sei, eu sei. Mas você sacou tudo, meu plano. É pra eu não ouvir mais aqui com esses vídeos de terror. Se não é vídeo de terror. Não é, não. Mas, Raz, hoje tudo bem. Temos uma missão potente. Vamos verificar as fentes. Sim, vamos verificar as fentes. Uma pizza e uma... Oh, tem uma coisa ali dentro. Tem uma coisa. Pera, o quê? Sério isso? Uma fentes? Por que você tá ansioso? É por causa que tem uma coisa aqui. Tem uma coisa dentro aqui. Meu Deus do céu. Tá bem, ó. É por causa que tem uma coisa dentro. É por causa dessa máscara aqui, meu. É a do Dream. 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 Masque. Meu Deus do céu. Esse Dream não vai acabar hoje. É por causa dessa máscara aqui, meu. É por causa do Dream. 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 DREAM! DREAM! Sim. Não! Não! Tá bom. Ok, vou para aí. Tá. Ah! Não! Ok, para. Tá bom. Chega, chega, chega. Senão a gente vai ficar muito bolado aqui. Então, vamos nessa. Tá bom. Se essa acabou. Sério? 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 Mas, sério. Tá bom. Tchau. Hummm... Tá bom. Tchau. Eu não sei gostar tanto tchau, mas... Ah! Meu Deus. Hummm... Não sei se vai continuar. Não sei se vai continuar. Não sei se vai continuar. Aaaaaaah! Aaaaaah! Não vai. Tá bom. Vamos sair daqui. Ah! Aqui é melhor. Opa! Tem mais uma vente aqui. Opa! Sério? Hummm... Então abre lá. Tá bom. Abre. Abre! Aqui. Por favor. Pelo amor de Deus. Hummm... Vai que seja uma armadilha aqui. Hummm... Você vai primeiro. Não. Eu não vou. Eu não vou. Opa! 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 Meu Deus do céu. O que foi? Eu achei a outra parte do Dream! Espera. O Dream! Até uma bola e uma pizza. É... Acho que eu não vou falar isso não. O que parece? Por causa dessa Dream Mask daqui. O máximo me perguntou muitas vezes. Por causa do Dream. É por causa que achei a outra parte dele. Sério? Sério, mano! Até outra parte. Lembra que a gente tava lá fora? E vemos uma... Uma vente... E vemos uma task. E... Tem dois mates. Outro lado e outro lado. Que isso? Não sei o que tá acontecendo aqui, meu. É... Não sei o que tá acontecendo. Mas... Temos que saber logo. Quero saber o que tá acontecendo aqui. Ah... Acho que ele tá aqui ainda. Ah... Não, velho! Se... Ae! Mas... Tá, mano. Eu tô achando que esse Dream. Não vai retornar. É... Tô achando que ele não vai retornar. Vamos achar a outra parte e... Pronto. E colocamos as duas partes. As duas partes. Hum! Eu sei disso. Eu sei que não vai rolar. Hum... Sério? Mas como eu sei que não vai rolar? Eu não sei! Aaaaaaah! Ah... Eu... Eu acho que você postou, né? Não. Não sou. Não acabou. Você postou. Hã! Ah... Vou ver no seu vídeo. Se você for e postou... Eu vou... Não. É mentira. É... Eu sei. É... É sim. Tá bom. Meu Deus. Ah... Ela tá aqui ainda. Uma sim. Uma sim. Uma sim que ela tá aqui ainda. Meu Deus do céu. Ah! Ah... Eu colo... Eu achei e coloquei. Cabei. Ok. Vai dar certo? Hum... Vai dar certo. Vai... YEEE! É... E? É? Tá bom Meu Deus, já disse Para, meu Deus Para Eu já sei Você não sabe Essa coisa aqui Não tá aparecendo nada Não tá aparecendo nada Tá bom, esquece Não tá aparecendo nada aqui Vamos lá, checar Antes que alguém veja Tá bom A gente nem sabia o que tem dentro Temos que sair daqui Temos que ver agora a máscara Como assim? Você tá maluco? Lembra o que aconteceu? Pode ter bicho dentro Vai que não tem bicho dentro Mas Depois vamos dar uma olhada ali A gente nem viu o que tem lá dentro Você tá com sono, né? Sim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não sei o que a gente faz, né? A gente já sabe o que a gente não sabe Meu Deus do céu Eu sei Meu Deus do céu Você nem sabe, né? É, eu sei Vamos lá ver Tá bom Vamos ver o que tem dentro É isso Vamos ver o que tem dentro Essa máscara Se ela foi embora Ou tá aqui ainda Vamos ver que ela esteja aqui Vamos ver Mano Ela está aqui ainda, meu Oxe Ninguém pegou a máscara Mano, se alguém pegasse... O que foi? É o meu bicho Meu Deus do céu Ele tá pegando a máscara Mano A gente é melhor pegar a máscara Mano, tá maluco? Ele vai matar nós Acho que é o Joel de verdade Com a máscara dele Será que Será que é a verdade? Ele tá aqui Ele não tá conseguindo Melhor a gente pegar logo Meu Deus do céu Você tá maluco? A gente vai morrer pro bicho É claro que ele não vai morrer A gente não vai morrer, não É porque ele não consegue pegar a máscara Então pega Meu Deus do céu Por que eu vou ter que pegar essa máscara, meu? Peguei, peguei Corre, corre O que? Pegou? Sim Tá maluco? Eu pensei que ele te matou Ele não matou não Acho que ele tá vindo Na mente Sério? É verdade que ele tá vindo na mente? Sim, é verdade É verdade Meu Deus do céu Esse vídeo não vai acabar hoje Sério? É sério Tá Vamos embora daqui Antes que ele Pega nós aqui dentro É mesmo Antes que ele Pega nós Aqui dentro É Vamos sair daqui fora Aqui Ai mesmo Aqui Olha lá Chegamos Aqui Pronto Aqui, olha É verdade Mas achei outra máscara Dele aqui Pera Duas máscaras Uma sim É do Do Dream E outra Não sei O que? Você achou outra máscara É verdade Você nem viu O que aconteceu Achamos a máscara do Dream E já damos A gente rejeitou Pronto E olha só Ok Duas máscaras O Dream Verdadeiro E o Dream Falso Quem encerra? Qual que a gente joga na nave? Não sei Algum dos dois Podemos jogar Pode ser do Feliz Ou esse do Dream É mesmo Podemos escolher O dos dois Aqui Gente Eu acho que vocês Não vão perguntar O que está acontecendo Tem Dois máscaras Aqui Hum Já sei O que vou fazer Ou seja Eu vou fazer isso Acho melhor fazer A gente fazer isso Agora Como assim Sério É sério Meu Temos que fazer logo Como assim Qual máscara você quer Ir de alta na nave E agora E agora Escolhe os dois Vai logo Escolham mais máscaras É isso A gente Para Tá bom Hum Já sei O que vou fazer Qual 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 É Esta aqui É esta máscara aqui Do Feliz Não Estou falando do Dream A máscara do Dream O que vai fazer com ela É Res Melhor de devolver Para o bicho O que Você está maluco De novo esse bicho Mano Duas vezes A gente Viva a vente Com Dois pedaços A gente encaixou E depois foi embora E depois o bicho Estava indo dentro E você pegou a máscara É melhor A gente devolver Agora esse bicho Tá maluco mesmo Mas né Não Tô maluco não Não tô maluco não É Sério Max Sério Isso Vai fazer isso mesmo É claro Que eu vou fazer isso Mas não mova o bicho Por favor Pelo amor de Deus Eu já tinha amigos ainda Tá bom Pare essa história E vamos logo Eu vou ver essa máscara Ou a gente vai sair aqui mesmo Ou a gente sai desse vídeo É Acabou? Sim Acabou mesmo Tchau 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 Tchau